Bem-vindo, Léo! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 20 de maio de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Léo, hoje é um dia especial para nutrir os impulsos sutis que você sente. O universo parece estar alinhado para levá-lo a um caminho de autodescoberta e crescimento pessoal. Se você tem sentido uma conexão ou atração por determinadas atividades ou ambientes ultimamente, especialmente aqueles que envolvem a natureza ou os animais, agora é a hora de seguir esses sentimentos. Você pode descobrir que passar um tempo na presença calma de animais, ou mesmo observar a majestade de um tigre em um documentário, o energiza e o devolve a um estado de serenidade e poder pessoal. Você também pode estar enfrentando bloqueios, seja na área amorosa ou financeira, mas a chave aqui é a paciência e a compreensão de que você está no processo de se preparar. Nem tudo o que você deseja se manifesta instantaneamente, às vezes, o caminho para a realização é gradual e exige que você vá juntando pedaços ao longo do caminho. Este processo é crucial para que, ao chegar ao seu destino, esteja totalmente preparado para abraçá-lo. Além disso, pode haver momentos hoje em que você sinta uma espécie de síndrome do impostor ou tenha dúvidas sobre seu caminho. Este é um bom momento para lembrar que esses sentimentos fazem parte de sua jornada em direção à maestria e à autenticidade. A carta do tarot, o set de paus, encoraja-o a enfrentar estes desafios com coragem e a manter a sua verdade, mesmo quando não tem a certeza de onde ela o leva. Quanto à sua prática espiritual, é essencial que você mantenha uma rotina que o centralize e ancore, principalmente por meio da meditação ou de atividades calmantes, como observar os cavalos treinando antes de dormir. Essas práticas não apenas ajudam você a retornar a um estado de calma, mas também reforçam sua conexão com o fluxo universal da vida. Por fim, não se esqueça da importância da gratidão. Mesmo em dias difíceis, tente encontrar momentos para agradecer. Isso pode ser tão simples quanto apreciar o céu azul ou a beleza de um café da manhã. Cultivar a gratidão pode mudar sua energia e atrair mais daquilo que você ama para você. Hoje, Leão, confie no grande mistério da vida. Lembre-se de que cada passo, mesmo aqueles que parecem desviá-lo do caminho certo, fazem parte de um projeto maior que o guia até onde você precisa estar. Alimente esses impulsos, siga sua intuição e permita que a Rainha de Copas em você abrace totalmente a criatividade e o entusiasmo que o universo tem a oferecer para você. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo Rainha de Copas Esta carta sugere que hoje é um dia para se conectar com suas emoções ou possivelmente servir de apoio emocional para outra pessoa. A Rainha de Copas representa empatia, compreensão e intuição. Você pode encontrar alguém que precise de sua orientação emocional ou aconselhamento psicológico. Se você sente necessidade de expressar suas emoções, não hesite em encontrar alguém em quem confie. Esta carta também enfatiza a importância de cuidar de seus relacionamentos afetivos e de garantir que estejam em harmonia. Três de Paus Esta carta indica que é um excelente momento para planejar a longo prazo e expandir seus horizontes. Você pode estar contemplando ou se preparando para uma viagem significativa ou um projeto que expanda seus limites físicos ou intelectuais. O Três de Paus é um sinal positivo para os esforços relacionados à expansão e exploração. Quer esteja pensar viajar, estudar ou explorar novas oportunidades de negócio, hoje é um bom dia para dar os primeiros passos. A Carta do Mundo Este arcano maior fala de culminação e realização. Pode indicar que você está chegando ao fim de um ciclo importante, se preparando para acolher os frutos daquilo que trabalhou. O Cartão Mundial sugere o sucesso e a realização dos seus esforços. Também o convida a comemorar suas conquistas e desfrutar da sensação de conclusão e satisfação que as acompanha. Este cartão é um lembrete de que você deve valorizar os momentos de conclusão e encerramento, pois eles preparam o terreno para novos comércios. Resumindo, Leão, o seu dia é caracterizado por uma profunda conexão emocional, expansão de horizontes e conclusão de projetos importantes. Abrace suas emoções e use sua intuição para guiar os outros ou a si mesmo. Planeje e tome medidas em relação aos grandes planos ou viagens que você tem em mente. Finalmente, comemore seus sucessos e prepare-se para o que vem a seguir. É um dia para ser ativo e positivo, abraçando todas as oportunidades e experiências que surgirem no seu caminho. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Leão, é um dia para prestar atenção a quaisquer bloqueios de abundância que você possa estar enfrentando. Pode ser o momento perfeito para refletir sobre suas finanças e considerar formas criativas de melhorar sua situação financeira. Embora o processo de manifestação da riqueza possa parecer lento, lembre-se de que você está em um caminho de constante aprendizado e crescimento. Participar de atividades que aumentem sua energia também pode atrair mais prosperidade para sua vida. Considere também como suas interações com a natureza e os animais podem estar ligadas ao seu senso de abundância. Às vezes, apenas estar em um ambiente calmo e sereno pode lhe dar clareza sobre como melhorar sua situação financeira. Não subestime o poder dos ambientes pacíficos para ajudá-lo a pensar em soluções inovadoras. Se você está se sentindo preso ou frustrado com o progresso do seu dinheiro, é essencial lembrar que cada passo que você dá o prepara para um maior sucesso no futuro. Mantenha uma atitude positiva e continue trabalhando em direção aos seus objetivos, confiando que tudo acontecerá no tempo certo. O tarô sugere que você poderia se beneficiar da energia do 8 de ouros hoje. Esta carta destaca a importância do domínio e da dedicação no seu trabalho, o que acabará por gerar recompensas financeiras. Persevere em seus esforços e descobrirá que sua sorte financeira melhorará gradualmente. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 20 de maio são 36, 25, 19, 45, 21, 33. Amor diário. No campo do amor, leão, hoje você pode sentir que certas emoções e relacionamentos estão sendo testados. Se você sente que um relacionamento não está alinhado com a sua autenticidade, considere este um momento para avaliar o que você realmente deseja e precisa. A carta do tarô, o 7 de paus, pode indicar que é hora de se defender e estabelecer suas verdades nos assuntos do coração. Lembre-se de que o amor verdadeiro deve ser libertador e satisfatório. Se você estiver lutando contra sentimentos de inadequação ou não-reciprocidade, é crucial retornar ao seu centro e conectar-se com a sua intuição. A rainha de copas lembra que estar em sintonia com suas emoções o guiará para relacionamentos mais gratificantes. Se você é solteiro, este pode ser um bom dia para se alimentar e focar em suas paixões pessoais. Fazer coisas que você ama não apenas fará você se sentir mais completo, mas também mais atraente para os outros. A energia que você libera fazendo o que ama trará naturalmente pessoas que ressoam com seu verdadeiro eu. Para quem está em um relacionamento, dedicar tempo a atividades compartilhadas, principalmente na natureza, pode fortalecer o vínculo. Compartilhar momentos tranquilos e pacíficos pode ajudar vocês dois a se sentirem mais conectados em sintonia um com o outro. No trabalho. Quanto ao trabalho, Leão, este é um momento para focar no domínio e no aperfeiçoamento de suas habilidades. A energia do oito de ouros destaca a importância da dedicação e atenção aos detalhes em seus projetos atuais. Embora o progresso possa parecer lento, cada passo que você dá constrói uma base sólida para o seu futuro profissional. Se você estiver enfrentando desafios ou a síndrome do impostor no trabalho, é vital lembrar que esses são apenas passos no seu caminho para o sucesso. Não tenha medo de assumir novos projetos ou responsabilidades, pois são oportunidades para crescer e provar o seu valor. Considere também a importância de um ambiente de trabalho harmonioso. Talvez passar algum tempo em ambientes naturais ou com animais possa lhe fornecer a energia calmante necessária para enfrentar os desafios do trabalho diário. Às vezes, uma mudança de cenário pode ser exatamente o que você precisa para restaurar sua motivação e criatividade. Manter uma rotina diária que inclua momentos de reflexão e meditação também pode ajudar a manter o foco e a clareza nos objetivos de trabalho. Isto é especialmente importante nos dias em que a carga de trabalho parece esmagadora ou os objetivos inatingíveis. Saúde Do lado da saúde, hoje é um dia para focar no equilíbrio e na serenidade. Leão Você poderá encontrar benefícios em passar mais tempo ao ar livre ou na companhia de animais, pois ambos podem oferecer grande cura emocional e física. A presença de animais, em particular, pode ser extremamente reconfortante e ajudar a aliviar o estresse. Considere também a importância de rotinas de exercícios que conectem você com seu corpo e mente. Atividades como yoga ou meditação podem ser particularmente úteis para manter o seu bem-estar físico e mental. Essas práticas não só melhoram a saúde física, mas também promovem uma mente mais clara e um estado emocional mais equilibrado. Se você tem sentido algum cansaço ou desânimo, avalie sua dieta e regime de descanso. Certificar-se de que você está comendo alimentos nutritivos e descansando o suficiente é fundamental para manter sua energia e saúde nas melhores condições. Além disso, preste atenção em como o ambiente e as rotinas diárias influenciam sua saúde geral. Pequenos ajustes, como organizar o seu espaço de vida ou de trabalho para torná-lo mais silencioso e esteticamente mais agradável, podem ter um impacto significativo na forma como você se sente física e emocionalmente. Família e amigos Quando se trata de família, este é o momento de nutrir esses relacionamentos e garantir que estejam alinhados com a verdade e a autenticidade. Se você sentiu tensões ou desentendimentos recentes, considere abordar essas questões com uma perspectiva aberta e um coração compreensivo. Uma comunicação clara e sincera pode resolver muitos mal-entendidos. Lembre-se também de que passar algum tempo juntos em um ambiente tranquilo pode melhorar o relacionamento familiar. Organizar uma viagem ao parque ou mesmo uma visita ao zoológico pode proporcionar uma mudança revigorante e oportunidades para fortalecer laços. Se você se sentir sobrecarregado pelas responsabilidades familiares, reserve um tempo para si mesmo. O autocuidado é crucial e permite que você esteja mais presente e emocionalmente disponível para seus entes queridos quando eles estão com você. Além disso, incorporar práticas de gratidão na sua vida familiar pode criar uma atmosfera mais positiva em casa. Incentivar todos a compartilhar algo pelo qual são gratos durante as refeições pode começar a mudar a dinâmica para uma dinâmica mais amorosa e solidária. Compatibilidade Hoje, leão, você encontrará uma ressonância especial com aqueles nascidos sob signos de fogo como Ares e Sagitário. A sua energia e entusiasmo podem complementar a sua paixão e criatividade, tornando os companheiros ideais tanto em projetos como em atividades recreativas. Você também pode sentir uma forte conexão com o aquário, cuja natureza inovadora e pensamento inovador podem inspirá-lo. É importante lembrar que a compatibilidade não se limita apenas aos signos do zodíaco, também se estende ao compartilhamento de valores e visões de mundo. Relacionamentos que promovem o crescimento e a aceitação mútuos são os que provavelmente serão mais gratificantes e duradouros. Sua cor da sorte hoje Por hoje, leão, sua cor da sorte é ouro. Esta cor não só ressoa com o seu signo solar devido a sua associação com o sol e a vitalidade, mas também simboliza abundância e clareza. Usar algo dourado ou incorporar essa cor ao ambiente pode ajudá-lo a se sentir mais fortalecido e positivo ao longo do dia. A frase do dia Nutrir suas cutucadas Este lembrete é crucial para você hoje, Léo. Preste atenção a esses pequenos impulsos e sentimentos intuitivos. São os sinais do universo que o guiam para os seus maiores bens e satisfações. Siga esses impulsos com confiança e observe as oportunidades se desenrolarem lindamente para você. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas odia catração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!